Olá pessoal, bem-vindos de volta no Overwatch, hoje eu queria mostrar para vocês um novo herói adicionado que foi a Ana. Olha que legal esse novo herói, por enquanto, pelo menos aqui no Brasil, está disponível apenas na versão de teste do Overwatch, a versão que você utiliza para receber os updates. Olha que legal, tanto que está errado aqui, o nível está errado, meu dinheiro eu tenho bem mais, porque essa versão de teste aqui, ela não foi nem atualizada, mas ela está com esse herói novo, acho que na versão oficial ainda não está, pelo menos até o lançamento desse vídeo, provavelmente depois já vai entrar. Mas está aqui, ela é um herói de suporte, olha tem bastante coisa aqui, deixa eu tentar ver algumas coisas mais fáceis aqui, deixa eu ver, pose de vitória, olha que legal, olha que da hora, deixa eu dar uma olhada nas apresentações. Olha que bacana, bonita cara, ficou bem legal, olha, na mira, show de bola cara, olha que da hora, que da hora, olha a armona dela que bonita que é, ela é uma arma bem diferente, bom, deixa eu entrar aqui na aula de treinamento, só para mostrar para vocês algumas coisas bem diferentes que eu vi com esse novo herói aqui, vamos entrar aqui no campo de treinamento, só para a gente dar uma bisoiada nela, Boa, deixa eu entrar aqui, ela está aqui no campo de suporte. Boa, legal, bom, está aqui, essa é a Ana, olha que legal que ela é, um herói de suporte, só que ela tem umas coisas bem diferentes, Ela, no jogo, na história do jogo, ela é a mãe da Farah, a Farah que é essa, essa daqui, olha, essa é a Farah, olha, está bem desatualizada, minha armadura é outra, ela é egípcia e tal, tem todos os esquemas, a história que ela é uma agente de uma companhia de segurança, e a mãe dela também está aqui, e a mãe dela é da época do 76, da Mercy e tudo mais, o grande legal dela é que ela é uma sniper, só que ela é uma sniper de suporte, ela tem o dano de sniper, certo, olha que da hora, não é tanto quanto a Idolmaker, Idolmaker ela é bem mais, acredito que ela é bem mais poderosa, né, eu acho que quanto mais distante, mais ela consegue, você vê, eu tirei o headshot ali, ela não pegou, nesse cara aqui, eu estava lá de longe, ela já tirou um, ah não, é porque o cara está batendo nele, bom, uma das coisas que ela tem, é dos especiais, ela, deixa eu pegar aqui um, aqui em cima, tem uns aureia seca, ela só é de chão, então não tem muita coisa, ela ataca esse negocinho aqui no cara, ela já elimina o cara, e ela tem um outro aqui que é legal, que é um negócio de sono, o bicho fica um sono, e você vem cá e dá um headshot no bicho, e já era, ela tem esse dano para o inimigo, mas para o amigo, quer ver um que está morrendo, se eu atirar no cara, eu dou sangue para o cara, olha que da hora, cara, que da hora, dou sangue para ele, e dando esse sangue para ele, eu posso vir aqui, e o meu especial, é como se fosse uma tunada no cara, e aí ele fica muito mais forte, fica bem mais forte, e é isso aí, é o especial, bom, eu nunca joguei com ela, vamos tentar jogar um pouquinho com ela então, deixa eu sair da partida aqui, e vamos tentar ver se a gente encontra uma partida aleatória com ela, bom, enquanto busca aqui a partida, até demora um pouquinho, porque nem todo mundo tem a versão de teste, deixa eu mostrar para vocês os visuais, que eu não mostrei aqui, o padrão desse aqui é azulzinho, super legal, tem o padrão de cor, o amarelo, o vermelhão, que está bem bonito, o verdinho e esse turquês aqui, show, eu tenho ela com essa armadura, não é armadura, essa máscara, está sensacional, e eu tenho ela de cabelo branco, olha que da hora, cara, show de bola, aí eu já tenho essa aqui, que é meio que de deserto, a arma também muda, tudo muda nela, basicamente, olha que show de bola, eu tenho essa outra também, só que ela é brancona, eu tenho ela, acho que na versão antiga, essa é a versão, a mais nova, ela é bem parecida com a Farah mesmo, bem da hora, a armadura na perna dela, que da hora, e eu tenho essa outra aqui, que ela é a versão mais jovem, esse braço dela é robótico, estranho, olha, ela tem igual a Farah, um negocinho aqui no braço, olha só, um íconezinho, que da hora, que da hora, não tem grana para comprar coisa para ela ainda, essa aqui é a arma normal, e essa aqui é a arma do competitivo, olha que da hora, bom, vamos esperar, vamos ver se a gente consegue uma partida aqui, acho que está difícil, mas vamos tentar, maravilha, conseguimos então, finalmente uma partida, demorou bastante, mas está aqui, bom, está todo mundo jogando com a Ana, porque está todo mundo testando, ah, eu tenho que selecionar, nossa, olha, o pessoal já tem, eu não tenho ainda, pois, bom, o que tem aqui, 3 Ana, caramba, é, a galera está, você vê todo um level alto aqui, porque é a galera que veio do competitivo para fazer os testes dos novos heróis, né, essa versão, não é a versão do Overwatch, ah, não é convencional, vamos dizer, é a versão que o pessoal joga, né, normalmente, essa é a versão onde a gente recebe os updates, e faz as avaliações dos heróis, bom, vamos lá, deixa eu ver os caras como é que está, ó, tem, tem Hanzo, o que é que é isso? Ah, está atirando em mim, olha, ela já tem uma skin nova, olha aqui, rapaz, o cara está, olha, todo mundo aqui, bom, deixa eu vir por aqui, já ficar por aqui, bom, aqui não tem ninguém, ele é um suporte, então tem que ficar, eu pesquiso em pouco fôlego, só dá os outros, deixa eu dar uns, ai, 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 ah, levei um, ai, tem um ali, um, peraí, deixa eu tomar um sanguinho aqui, porque eu não me recupero não, hein, acho que eles, acho que eles nem traduziram, inclusive, ai, errei, vazei, deixa eu pegar aqui o sanguinho, e vi um bastion, ali o bastion, beleza, beleza, é difícil, viu, não é muito forte não, não é muito, tem que me acostumar bastante, ai, levei de graça, levei de graça, ah, o McQueen está fazendo a festa agora aqui, aí, entre ela e a Idol Maker, em headshot, a Idol Maker, é melhor, mas a Idol Maker é bala, né, ela joga tipo uma agulha, com coisa, bom, vamos ver isso aqui, minha habilidade superior está pronta, não tem como ressuscitar os caras, ai, estimulante injetado, estimulante injetado, deixa eu pegar aqui, a gente não vai ganhar, isso aqui, eu te protejo, pegar, bom, aqui pelo menos, se você não pegar o 1, você pega o 2, o 2, o 2, o 2, o 2, deixa eu dar o, com o Reinhardt aqui, vai lá, fia, dá um, sanguinho para você, beleza, vou escoltar a carga agora, opa, 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 derrubei o cara, que da hora, que da hora, cadê a carga, tem que, dar um tiro aqui no cara, o bom, que o seguinte, o tiro parece que, não precisa estar mirando 100%, cadê os cara, correram, eu vou ficar aqui, por cima da carga, porque, bom, 3 é o suficiente, para a carga, nossa, já levou, a carga não anda, tem que ficar 3, pelo menos na carga, viu fi, senão a carga não anda bem, cadê o cara, bom, deixa eu fazer um teste aqui, se eu consigo fazer o cara dormir, opa, agora você esconde, nossa, o cara estava lá em cima, cara, já pensou, hora de acertar as contas, levou geral, não, levou 3, mas foi bom, foi bom, as vozes são muito boas, nossa, a Reinhard ali já foi, coitado, opa, tem um cara ali, eu não sou muito bom de sniper, cara, eu curto mais, porrada mesmo, ó, mas deixa aqui, ah, eu vi uma ali, ó, cadê, quase levei ela, aparece aqui, fi, vou dar, vou dar, vou dar, vou dar, vou dar, vai explodir, vai explodir, é o pneu, pneu, ai, vou dar, um estimulante, ae, agora sim, ó, é isso aí, cara, conseguimos, aí, levar, jogar com ela, é razoável, eu tenho que, pegar o jeito, ainda, acho que tem algumas coisas, que tem que, melhorar, ó, o cara levou todo mundo, nessa hora, o McQueen, deitou e rolou, quer ver, é, foi bem nessa hora mesmo, hora de acertar as contas, levou geral, que da hora, que da hora, mas isso aí, eu gostei do, do, do novo herói, é bem diferente, inclusive, elas são três estrelas, para você poder jogar, então, quer dizer, ela é bem difícil, tem que pegar uma prática muito boa, mas, tá aí, novo herói, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu gostei, comenta, a gente se vê na próxima, um grande abraço, tchau.